Música Muitos servidores do Legislativo possuem talentos para pintura, teatro, literatura e música. Você vai conhecer agora a história do colega do TCU, Wilson Moreno, que descobriu o gosto pela música em um coral da igreja. Ele mostra como que as melodias auxiliam no trabalho dentro do tribunal. Oi, tudo bem? Meu nome é Wilson Moreno, eu sou servidor do TCU há mais 20 anos. A música apareceu na minha vida já na minha infância. Meu pai era músico, ele fazia parte de uma banda lá no Nordeste, ele veio para Brasília como pioneiro. E na nossa infância a gente ouviu o tempo inteiro ele cantando para a gente. Ele chegava do trabalho, tocava musiquinha. Então isso ficou fortemente gravado e marcado na nossa história, nos filhos. Tem outro irmão também que é músico. E daí eu aprendi a cantar com meu pai. Ele chegava à noite e começava a cantar uma música e eu cantava junto com ele. E mais tarde eu comecei a me interessar por violão, tentei aprender um pouco de violão, o básico. Mas o que eu queria na realidade era cantar mesmo, sempre gostei de cantar. E daí eu fiz parte de um grupo de rock no Guará, fui vocalista. Na igreja eu já cantava, eu fazia parte de coral. E a música sempre esteve na minha vida, assim, como motivação, como algo diferente. Que trazia uma certa alma, um certo brilho para a minha vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Entrei no TCU a gente fez um ciclo de amizade e todo evento que acontecia eu acabava levando o violão e me destacava por isso que eu cantava e tocava. Até que começaram a surgir amostras de talentos aqui no TCU. Onde deram oportunidade a gente se apresentar e mostrar o que sabia fazer. E eu comecei a participar dessa amostra de talento, desses eventos aqui, e sempre fui chamado, desde que surgiu. A música, ela faz sua vida ficar mais criativa, ela te dá um brilho pra vida, você se sente motivado a vir trabalhar, porque você tá tendo uma qualidade de vida boa, porque você tá além do trabalho, você consegue fazer uma coisa lúdica, uma coisa que quebra um pouco dessa rigidez da vida. E trazer isso para o trabalho, para o ambiente de trabalho, é muito gratificante, você vendo as pessoas também participarem, cantarem junto, acho que você colabora para a humanização do trabalho, para a leveza do trabalho. Eu percebo que no TCU, a gente tem muita gente com talento, a gente vai observar isso. O medo que a gente tem, na realidade, é disposição. Mas se você tem habilidade, você basta acreditar na sua habilidade, chega lá, começa a se jogar, a se mostrar, porque o seu talento não pode ficar oculto, ele tem que ser mostrado mesmo. Ele vai te fazer bem, ele vai fazer bem as pessoas, então compartilhar seu talento ajuda o mundo a ser melhor. Vem você me dizer que vai no salão de beleza Fazer permanente massagem, liçagem, reflexo E outras cositas mais... Foram esses trabalhos, atualmente tem dois trabalhos, né? Que é a banda Vestido de Vinil, onde é pop rock e trilhos do som, que é mais voltado para esse lado, assim, de blues e MPB. Tem um blog spot nosso, que é o trilhos do som, blogspot.com E tem no Facebook também, nossa página lá, é trilhos do som também, basta acessar, curtir. E é isso aí, a gente tá lá com o trabalho divertido, tenho certeza que todo mundo vai gostar. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Mundo velho, decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza A verdadeira beleza, a beleza que põe mesa, que deita na cama A beleza de quem come, a beleza de quem ama A beleza do erro, do engano, da imperfeição Beli, beli como linda e vigilista Linda, linda como Isabela de Janine Mundo velho, decadente, mundo ainda não aprendeu a ideia Mundo velho, decadente, mundo ainda não aprendeu a ideia